Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no aniversário do João Lucas. Olha a chácara como é bonita, gente. Bem bonita ela, dois andares. Olha a chácara como é bonita, gente. Olha a chácara como é bonita, gente. Olha a chácara como é bonita, gente. Olha a chácara como é bonita. Olha a chácara como é bonita. É bonita. Obrigado.